Eu fui uma pessoa que estive próxima à Marília e próxima também das pessoas que trabalhavam com a Marília. E uma delas do produtor, que infelizmente também se foi. Ele atendia a imprensa super bem, ele atendia a gente muito bem. Era incrível a recepção dele com a gente. E claro, da assessoria de imprensa, Silvinha, um beijo para você, Silvinha, que também é uma querida, toda a equipe da Silvinha também que sempre me recebeu muito bem. Então, eu não tenho como agradecer a todas essas pessoas e principalmente a você, Marília Mendonça, de onde você estiver, que você... Eu lembro daquele abraço que você me deu quando eu entrei no camarim do Vila Caltri. Ai, foi incrível. Foi incrível aquele abraço. Você tinha acabado de voltar, né? Você tinha voltado para a sua turnê, porque você estava muito feliz, Marília. Você estava muito feliz de ter tido o seu neném, seu filhão, né? O Léo. E eu lembro daquele abraço quando eu entrei e te perguntei sobre o fim, te perguntei sobre o amor, perguntei sobre casamento, perguntei sobre tudo. Então, eu tive a oportunidade de estar com Marília Mendonça. Eu tive a oportunidade de conhecer a Marília Mendonça e ver o quanto essa mulher foi especial para as nossas vidas. Então, a todos os fãs, tenho certeza que ela está cantando muito lá no céu e você também tem a certeza que ela está aí do teu lado. Ai, meu Deus. Me dê um abraço agora, porque é como você... Ela, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.